Não desanima não, Batman. Por que alguém largaria isso aqui? Não desanima não, Batman. O especial está pronto. Então, quais são as chances de você vencer se você jogar xadrez contra alguém da organização? Bem baixas. Eles são chamados de Chequemate por uma razão. Você joga xadrez com o Alfred, Batman? Jogo. Chegando ao destino, senhor, a casa de Albert Hemhock está logo à frente. O que temos aqui? Usando o projeto da super arma de energia do Lanterna, fizemos um ariete ultra leve e ultra poderoso. Ariete, é? Preferia que fosse um bate-ariete. Mas tudo bem. Testamos em alto mar e o poder dele é absurdo. Não existe nenhuma porta ou parede que ele não consiga atravessar. Mas não podem ficar longe dele enquanto estiverem usando. Ele faz um pouco de pirraça se não estiver segurando a mão dele, por assim dizer. Fiquem perto, protejam ele. E devem passar pelos portões rapidinho. Agora é com vocês, pessoal. Mas num dia mais claro ou na noite mais densa, eu venho correndo se precisar de mim. Sua vez, Batman. Vamos acabar com isso. Mostra quem fez isso com você. Bate. Eu adoro fazer isso. Poste atento. Taque especial recarregado. Preparado. O Supremo está de volta. Estarei por perto se precisarem de mim. Ataque especial pronto. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Apetrechos nunca são demais. Hoje não, pequenino. Peguei. Estarei por perto se precisarem de mim. O Ariete da Justiça atravessa todos que se opõem a ele. O último. Não. Outro lugar na verdade. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Zuber, é com você. O especial está de volta. Do alto e pra baixo. Eu convidei. Espebro o portão como se fosse um palito de dente. E voltamos. Desculpe o demora de trazer mais notícias. Mais aqui. Não sabemos quem é o rei ou de que divisão ele é. Mas posso afirmar que ele trabalha sozinho. O que é muito estranho, já que agentes costumam trabalhar juntos como uma unidade. Mesmo que seja só uma dúvida. Mas parece que grande parte das outras peças estão em missão. Ligo de volta quando eu descobrir mais coisas. Agradeço pelo seu trabalho, amigo. Ataque especial. Pronto pra ação. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. O Supremo está de volta. Ataque especial. Pronto. Isso pode ser útil. Mantenham eles ocupados pra mim. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Ataque especial. Pronto. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Melhor se segurar mesmo. Bancada super-heróica. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Apetrejos nunca são demais. Você estava pedindo por isso. Caiu. Cuidado com isso. É caro. Ataque Supremo pronto pra uso. Me avisa quando chegar aí. Ajuda a estacadinho. Ajuda a estacadinho. Mais um item pro Superman. Ataque especial pronto. Pancada da justiça. Pancada da justiça. Estarei por perto se precisarem de mim. Melhor preparem-se para esta bugiganga. Diga olá aos morcegos. O especial está pronto. Estarei por perto se precisarem de mim. Justo quando você achou que tinha escapado. Drone de batalha. Novinho em folha. Fujiganga 4. Portões 0. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Vamos escanear isso para obter mais informações. Parece que usaram o tridente do Aquaman para criar mais armas. Assim como fizeram com a energia do Lanterna Verde. O que será que isso faz? Por que não testam? Deixem comigo. Vamos ver o que esta coisa pode fazer. Superman, preciso da sua ajuda. Vitória do Superman! Eu derrotei a maioria para você. Melhor se segurar nisso. Ataque especial. Pronto para ação. Não deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. O especial está pronto. Consegui escanear o resto do castelo. E tem mais portões à frente. Peguem o Ariete e derrubem eles. Nos encontramos novamente. O que é isso? Tchau, tchau. Cuidado com o asfalto. Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. O que é isso? 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 Hum, isso é melhor que café. O que é isso? Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. É aquecimento. O que é isso? 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 Parece que eu exagerei um pouco. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?